Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula dedicada à leitura e estudo do Programa Nacional de Controle da Dengue. Então vamos continuar trazendo os componentes do PNCD. Então aqui no canal já tivemos aula sobre vigilância epidemiológica, sobre combate ao vetor e a última aula que trabalhou o componente 3, assistência aos pacientes. Então na aula de hoje toda a nossa atenção e dedicação será voltada ao componente número 4 que traz a integração com a atenção básica PACS e PSF. Professor, não entendo muito bem essas siglas, eu não sei do que é que se trata. Então a gente vai explorar com cuidado, com atenção e com todo detalhismo necessário para que a gente compreenda e internalize as informações desse componente tão importante. Lembrando que se você está nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, e é rápido, não custa absolutamente nada para você, mas para a gente, o trabalho aqui do professor, essa sua ajuda, esse seu apoio é muito importante. Então, sem mais recados, vamos lá iniciar o estudo do componente número 4 que trata da integração com a atenção básica PACS e PSF. Então vamos lá iniciar trazendo as atribuições dos ACS de acordo com a portaria 44 de 2002. Essa portaria fala das atribuições do agente comunitário de saúde diante da DEM. Por isso, ela não poderia faltar no PNCD, nessa nossa jornada de estudo. Então, essas atribuições estão citadas, sim, textualmente lá no programa. Só que toda essa interpretação é feita aqui pelo professor Carlos Pereira, com pesquisa, com leitura, com resumo, para você já chegar e pegar tudo pronto, tudo mastigadinho com a sua única, seu único dever ser, né, o de ficar atento e de ter total dedicação ao teu próprio estudo, a tua própria formação. Então, qual a atribuição número 1 citada lá nessa portaria, em relação ao ACS, o trabalho com a DENG, é atuar junto aos domicílios, informando seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos que o agente transmissor. Então, a aula é super importante para você que está se preparando para o concurso de agente comunitário de saúde, ou outro cargo qualquer, né, que contenha lá no edital o PNCD. Então, os ACS, né, que são os PACs, que são citados, Programa Agente Comunitário de Saúde, eles desempenham um papel fundamental ao informar os moradores sobre a DENG, os sintomas da doença e os riscos associados a ela, bem como o agente transmissor, que é o mosquito Aedes aegypti. Essa ação tem como objetivo aumentar a conscientização da população e promover a adoção de medidas preventivas. Então, isso aqui é o básico do básico do trabalho do ACS. Lá no nosso aplicativo, quando a gente faz esse tipo de intervenção, a gente marca como ação educativa, uma ação indispensável, né, para que a gente possa vencer essa doença, né, que realmente no Brasil o cenário já foi bem pior, mas estamos, de certa forma, até bem, apesar do aumento, né, de casos nos últimos meses, nos meses iniciais, né, de fevereiro, né, janeiro, fevereiro e março de 2023. Item 2. Atribuição 2 do ACS. Informar o morador sobre a importância da verificação da existência de larvas ou mosquitos transmissores da DENG em suas casas ou redondezas. Então, os agentes comunitários de saúde devem orientar os moradores sobre a importância da verificação regular da presença de larvas ou mosquitos transmissores da DENG em suas casas e nas redondezas. Essa medida contribui para identificar e eliminar possíveis criadores do mosquito. Aqui entra, né, a parceria indispensável entre o ACS e o ACE, que, conforme muitos veem e comentam aqui nos vídeos do canal, ela pouco existe na prática, né, e se realmente isso não é verdade, eu fico muito triste com essa informação, tá bom? Então, mas essa parceria é indispensável. De que que vai adiantar o ACS, o morador, identificar essas larvas, esses reservatórios de mosquitos e nenhuma intervenção ser feita, não tiver o apoio e a correta orientação do ACS. Não vai servir de nada. Atribuição 3. Vistoriar os cômodos da casa, acompanhado pelo morador, para identificar locais de existência de larvas ou mosquito transmissor da DENG. Ah, professor, isso aí tá parecendo trabalho do ACS, mas também é do ACS, segundo o Programa Nacional de Controle da DENG e a portaria citada no mesmo. Então, em parceria com os moradores, os agentes de saúde devem realizar visitas nos cômodos das casas com o objetivo de identificar e eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti. Essa ação é essencial para interromper o ciclo de reprodução do mosquito e prevenir, consequentemente, a ocorrência da doença. Então, professor, eu tô questionando, eu não concordo. Olha, tá no programa. Seu objetivo aqui não é tá questionando as informações, é tentar entender a situação, memorizar o conteúdo para você agabalitar a tua prova. Teu objetivo aqui vai se dar bem na prova. Não deixe para discutir depois, quando você tiver tomado posse e já tiver começado a atuar como ACS, como ACR, seja o que for aí dentro dos teus objetivos. Aqui o nosso objetivo é memorizar essas informações e interpretar corretamente. Questionar no momento? Não. Ah, professor, isso é tão duro, tão arcaico, mas para a prova é o essencial. Vamos se ater ao conteúdo. Atribuição 4. Orientar a população sobre a forma de evitar eliminar locais que possam oferecer risco para a formação de criadores do AES. Então, essa orientação inclui a importância de manter recipientes fechados, limpar regularmente quintais e terrenos, além de outras ações que impeçam o acúmulo de água parada, que é o básico do básico. Ação 5. Promover reuniões com a comunidade para mobilizá-la para ações de prevenção e controle da dengue. Então, o agente de saúde, ele deve realizar reuniões comunitárias para conscientizar e mobilizar a população em relação às ações de prevenção e controle da dengue. Essas reuniões visam disseminar informações, esclarecer dúvidas e incentivar a participação ativa da comunidade na prevenção da doença. Então, é importante você entender e realmente memorizar essas atribuições citadas no PNCD, principalmente se você pretende fazer a prova de agente comunitário de saúde. Atribuição 6. Comunicar ao supervisor do PACS-PSF. Não sei qual é a situação do teu município, se o nome é supervisor ou há uma outra nomenclatura sendo utilizada. Comunicar, a existência de criadores de larvas ou mosquitos transmissores da dengue que dependam, precisem, necessitem de tratamento químico, da intervenção da vigilância sanitária e de outras formas de prevenção do poder público. Então, caso o agente de saúde identifique larvas ou mosquitos transmissores da dengue que requeram tratamento químico, intervenção da vigilância sanitária ou outras ações governamentais, é de extrema importância que os ACS comuniquem imediatamente ao instrutor, ao supervisor, ao seu responsável imediato do PACS, Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Essa comunicação permite a adoção de medidas adotadas para o controle da dengue em nível local e a integração com outros setores responsáveis pela gestão e fiscalização. Ok? Então, é basicamente notificar o teu superior imediato. A atribuição 7 é citada no PNCD, encaminhar os casos suspeitos de dengue à unidade de saúde mais próxima, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde. Então, os agentes de saúde desempenham um papel essencial na detecção precoce de casos suspeitos de dengue. Ao identificar sintomas sugestivos da doença, eles devem encaminhar os casos à unidade de saúde mais próxima, em preferência à unidade que ele está conectado, seguindo as orientações da SMS. Essa ação rápida possibilita o diagnóstico e o tratamento adequado, além da adoção de medidas de vigilância epidemiológica para monitorar, para vigiar a doença. Ok? Vamos lá. É bem tranquilo, tá? Parece muito repetitivo, né? Mas são informações básicas, informações bem intuitivas, tá? Que não vão complicar a tua vida no dia da prova, né? Se Deus quiser. Principalmente se você está atento a tudo que a gente está lendo, está interpretando e está revisando. Então, vamos falar aqui das ações voltadas a esse componente. A primeira ação citada no PNCD é capacitar os agentes comunitários de saúde nas ações de prevenção e controle da dengue. Então, a capacitação do ACS nessas ações de prevenção e controle é fundamental para o desempenho efetivo de suas atribuições. Essa capacitação deve abranger tanto aspectos teóricos, como a compreensão da epidemiologia da doença, e medidas de prevenção, enquanto aspectos práticos, como a identificação correta de criadouros e orientações fornecidas à população. Então, se não há essa capacitação, se essa ação número 1 não é feita com qualidade, todas as atribuições que a gente citou, as 7 atribuições, estão totalmente comprometidas e são inviáveis, né? Se essa capacitação não for correta. Ação número 2. Então, além da capacitação citada na ação anterior, é essencial capacitar todas as equipes de saúde da família nas ações assistenciais para diagnosticar e tratar de maneira adequada as formas graves e hemorrágicas de dengue. Isso inclui o conhecimento dos critérios de diagnóstico, manejo clínico, identificação de sinais de alarme e encaminhamento adequado dos casos. Essa capacidade visa melhorar a resposta da atenção básica diante do enfrentamento da dengue, de complicações e óbitos relacionados à doença. Então, resumindo tudo isso que a gente leu e buscou entender na aula, A capacitação do ACS e das equipes de saúde da família é fundamental para o desempenho eficiente dessas ações de prevenção, controle, diagnóstico e tratamento da dengue. Essa capacitação deve abranger aspectos teóricos e aspectos práticos, garantindo automaticamente uma abordagem abrangente e efetiva no combate à doença. Então, a integração do PNCD e da atenção básica por meio da atuação dos ACS e da capacitação das equipes de saúde da família fortaleceu as ações de prevenção e controle da dengue, assegurou também a redução da incidência da doença e o controle de surtos epidêmicos, além da promoção de uma saúde mais efetiva dentro da comunidade. Então, em resumo, a integração efetiva do Programa Nacional de Controle da Dengue e Atenção Básica por meio da atuação dos ACS e essa capacitação de todas as equipes é fundamental para enfrentar a dengue com qualidade, visando reduzir os casos e promover a qualidade de vida da população. Então, aqui estão as fontes consultadas para a construção desse nosso conteúdo, dessa nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, se eu acelerei um pouquinho, peço desculpas. Você pode apertar pause a qualquer momento, ler no seu ritmo, no seu tempo. O importante é que você consiga trazer para você e se ambientar com esse conteúdo, com todas essas informações. Até o próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Valeu!